Eu falo, eu vou começar uma modelagem do zero. Do zero, para mim, é a partir da base. Porque, para mim, na minha experiência, começar sem base, para mim, é só confusão, tá? Vai ter muito mais erro, vai ter que consertar a cava. Eu estava numa cliente outro dia, que aí eu não faço a modelagem, mas eu faço a assessoria de toda a parte de desenvolvimento da coleção deles, tá? Então, quando tem algumas questões de modelagem, eles também me perguntam, né? E aí tinha uma questão que era uma peça ajustada. E ela estava com a cava muito caída. E essa pessoa, ela comprou o curso e agora vai começar a desenvolver as bases para reajustar tudo. E a primeira coisa que eu falei, no momento que você tiver as bases, você não vai ter mais esse erro. Então, nesses pontos, a gente vê que quando a gente faz, assim, sem ter a base, sem ter esse embasamento mesmo, esse conhecimento inicial, os erros que a gente vai ter, o retrabalho que a gente vai ter, o custo de matéria-prima que a gente vai ter, o tanto que a gente vai gastar mais de tempo para costurar, para pensar, vai ser muito maior do que se a gente tiver as bases de modelagem, tá? E aí